Muito bom dia, a paz do Senhor, seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã ao nosso momento de oração desta noite, desta segunda-feira especial que o Senhor nos deu para viver. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez, para juntos nesse dia falar com o nosso Deus. Eu não sei se vocês têm percebido quão importante é orar, quão importante é buscar a Deus em oração. Isso porque nós estamos apenas começando, temos um pequeno momento pela manhã, um pequeno momento à noite. Imagina quando você dedicar tempo para orar, dedicar tempo para buscar a Deus, como as coisas não seriam diferentes, não é verdade? E aí como foi o seu dia? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu espero que tenha sido sim e agora nós vamos encerrar o nosso dia ou nós vamos entrar na nossa noite como nós começamos o nosso dia, falando com Deus, orando ao Senhor, buscando a Deus em oração. E pode ter certeza que haverá alguém nos ouvindo. Esse alguém chama-se Senhor Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E eu quero, como eu já tinha comentado com vocês, eu quero fazer esses últimos dias de oração da noite, intercedendo pela sua vida, pelos seus pedidos que você tem deixado aqui. Talvez seus pedidos ainda serão respondidos em 2020, por que não, né? Deus tem poder para isso. Se eles não forem, todavia, serão respondidos em 2021. E eu quero que você tenha isso claro na sua mente, no seu coração, de que Deus é um Deus de resposta. Ele sempre responde, no seu tempo, na sua hora, mas Ele sempre responde. O importante é a gente não desistir, é a gente insistir em oração diante do Senhor. Oremos, então? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui neste canal, Senhor, chamado Canal Vida Abundante. Obrigado, meu Deus, por essa porta aberta, pela internet, por esta ferramenta que nos permite, ó Deus, orarmos uns pelos outros e as pessoas ouvirem a oração, compartilharem a oração, como estão fazendo o Senhor todos os dias. Elas deixam os seus pedidos aqui nos comentários, elas deixam o seu like, o seu joinha, elas compartilham, ó Deus, com amigos, com pessoas próximas que também estão precisando, ó Deus, de oração. E, Senhor, muito obrigado por todos os inscritos aqui do canal, essa pessoa também que está se inscrevendo agora, neste momento, e vem pra fazer parte aqui da nossa família de oração, que cresce a cada dia. Ó meu Deus, muito obrigado, Senhor, por cada um deles, por cada uma delas que aqui nós temos. Senhor, agora, neste momento, eu quero apresentar, ó Senhor, os pedidos de oração de cada um deles, ó Deus, de cada uma delas no teu altar. Deus, nós temos te buscado, nós temos orado, nós temos ido à tua presença. Senhor, cada um deles tem orado por si próprio diante de ti, mas eu tenho aqui, Senhor Deus, o compromisso de interceder. Isso vai além, isso é diferente, isso não é pedir por si próprio, isso é se colocar na brecha entre alguém e o céu. E eu faço isso agora, neste momento, Senhor, em nome de Jesus. E peço, meu Deus, que cada pedido que é feito aqui neste canal, Senhor, ao longo de 2020, Senhor, milhares de pedidos foram feitos aqui. Eu não sei, Senhor, o quanto essas pessoas oraram pelos seus pedidos, o quanto elas investiram tempo em oração diante do Senhor. Mas, meu Deus, o fato é que o Senhor ouve a cada oração, ainda que a gente se esquece que tenha te buscado, o Senhor não me esquece. E por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que estes pedidos sejam contemplados diante da tua face. E, Senhor, que essas respostas aconteçam. Talvez, ó Deus, essa pessoa nem vai perceber a sua resposta. Geralmente, geralmente é assim, não se agradece, não se percebe que orou, te buscou e que o Senhor respondeu. Se isso acontecer, ó Deus, eu quero antecipadamente aqui agradecer, ó Deus, pelo esquecimento de cada uma delas, no sentido de agradecer, porque elas esqueceram. Mas eu estou colocando diante de ti este agradecimento. Obrigado por cada resposta dada. Obrigado, Senhor, porque neste momento o teu anjo está fazendo esta captação desses pedidos, Senhor, dessas necessidades. E elas estão na tua tela aí no céu, Senhor. Elas estão no teu radar, por assim dizer. E nós sabemos, ó Senhor, que no momento certo, na hora certa, todos, todos serão respondidos, sem dúvida alguma serão respondidos. Por isso, meu Senhor, neste momento, eu oro e, Senhor, eu profetizo a resposta. Eu profetizo a saúde, ó Deus, desta pessoa. Eu profetizo, ó Deus, uma saúde emocional. Senhor, essa pessoa terá uma mente boa. Essa pessoa estará, psicologicamente, ó Deus, firme. Estará, ó Deus, sarada nas suas emoções, na sua alma. Toca agora, Senhor Deus, e restaura. Limpa, ó Senhor Deus, agora todo o pensamento equivocado, Senhor. Toda a brecha que Satanás possa estar se aproveitando, ó Deus, para tentar impedir essa pessoa de te buscar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço. Responde agora e abençoa. Limpando, Senhor, a mente e o coração, Senhor, desta pessoa. Trazendo, ó Deus, a tua paz. Que a paz que excede todo entendimento. Mas que está disponível, porque Jesus Cristo disse. Eu deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Senhor, eu recebo na minha vida, neste momento, a tua paz. Esta pessoa que ora comigo neste momento, recebe agora também na vida dela a tua paz. E, Senhor, de posse dessa paz, nós vamos nos tranquilizarmos diante de ti. Senhor, nós vamos descansar no teu poder. Senhor, nós vamos aguardar em ti. E nós vamos depositar, ó Deus, no teu altar, em tuas mãos, as nossas petições, as nossas angústias, as nossas dificuldades. Ó meu Deus, sara-nos, Senhor, nesta noite. Sara cada um dos teus filhos agora, Senhor. A começar de dentro pra fora. Esse sarar, ó Senhor Deus, da alma. Avançando pelo físico, avançando pelas emoções, pelos sentimentos, Senhor. Limpa agora essa pessoa. Espírito de enfermidade. Eu te repreendo em nome de Jesus. E que essa pessoa agora seja livre, seja curada diante do Senhor. Em nome de Jesus. Sequelas do coronavírus, situações que esse vírus pode estar causando nessa pessoa, Senhor. Não aceitamos isso. E em nome de Jesus, repreendemos todo e qualquer tipo de sequela, Senhor. Seja ela do pulmão, seja ela da mente, seja ela em outra área, seja a miocardite, seja lá o que for. Não aceitamos isso. Senhor Deus, declaramos a tua cura sobre os teus filhos e filhas que oram nesse sentido, neste momento. Pai, nós abençoamos esta pessoa agora. No poder do sangue de Jesus, nós abençoamos com cura. Nós abençoamos, ó Deus, com a vida abundante que há em ti. Que essa vida poderosa agora avance sobre essa pessoa. Transformando realidades. Mudando situações. Revertendo casos impossíveis. Transformando essa pessoa agora diante de ti. E essa transformação será vista. Em nome de Jesus, eu abençoo. Que todos nós agora, tenhamos uma noite especial de sono. E você, meu irmão, escreve aqui embaixo, nos nossos comentários. Amém, eu creio. Amém, eu creio. Amém, eu creio. Em nome de Jesus, está feita esta oração. E eu acredito na resposta dela agora. Vindo do céu para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, eu creio.